Música É nesse barraco de poucos cômodos que a Patrícia vive com os sete filhos. Para a nossa equipe, ela contou que separou do pai das crianças por causa das agressões sofridas e sozinha assumiu a casa. Ela é catadora de materiais recicláveis e sustenta a família com menos de um salário mínimo. Os móveis são antigos, estão bem estragados. A parede, gente, é de compensado de madeira. E o telhado a gente consegue até encostar nas telhas de amianto. Conforto aqui não tem não. É uma vida muito sofrida, né Patrícia? E senhor, a gente aqui quando começa a chover, a gente tem que pegar o rodo e a vassoura para jogar para ali, para um buraco que desce lá para baixo a água. E a água dá na canela da gente. E a minha, assim, minha grande vontade, meu grande sonho é de eu ter uma moradia digna para meus filhos morarem. Porque depois dessa moradia com porta, eu vou poder estudar, que é um outro sonho que eu tenho, que eu não sei ler, nunca estudei na vida. E trabalhar, cuidar de meus filhos. Quando os filhos da senhora pedem alguma coisa que a senhora não tem como oferecer, alguma comida, como que a senhora se sente? Muito mal, muito mal, dá aquela angústia, aquele nó na garganta, um desespero sem saber o que fazer. E só a única coisa é a gente pedir a Deus que mostre pessoas para ajudar. Aqui tem alguns pães e também alguns alimentos. As panelas estão aqui, mas não tem um armário todo fechadinho, para ter uma noção. Olha só, pessoal, ele está calçado com tijolos, não tem porta. É uma vida muito simples, realmente, né? E tudo aqui eu não improviso, né, dona Patrícia? Roupas tem para todo mundo, o que está faltando? É, eles colocam aqui, aqui é o guarda-roupa de Ruth, de Raquel, eles arrumam aqui as roupinhas deles, aqui é o guarda-roupa de três. De três. É, do Israel, da Raquel e da Ruth. Isso aqui é tudo? Isso tudo foi ganhado? É, isso tudo foi ganhado. Naquele dia que a sua mãe ganhou aquela caixinha de chocolates, o Ruth, ela te deu dois, isso mesmo, não era? Aí os outros dois você ia levar para quem? Para o meu irmão pequeno de três anos. E o que aconteceu, Ruth? Na mesma hora que eu dei na mão dele, o menino pegou e saiu correndo, aí eu fui atrás dele, na mesma hora que eu fui voltar para falar para minha mãe que ele estava longe, ele tacou a pedra em mim. E acertou aonde? Na minha cabeça, sim. Na minha cabeça? Vamos tirar aqui para a câmera. Gente, não dá para ver muito não, mas para não machucar ela, cortou-se muito sangue, doeu muito? Doeu. A vida é muito sofrida, mas qual que é o sonho? Ter uma casa, ter muitos brinquedos, qual que é o sonho de vocês? O meu sonho é que a minha família consiga montar aquela casa para nós não vivermos mais aqui, é porque quando chove aqui, lota de água. É difícil, então, quando está chovendo de noite, nem dorme direito? Sim. O empresário de Goiânia ficou sensibilizado com a história e veio para Anápolis ajudar a família. Eu me disponho, eu não sou aquela pessoa que eu tenho condições de ajudar todo mundo, mas o que eu tenho condições de fazer, eu estou fazendo aqui hoje. E ao ver o brilho nos olhos das crianças, isso aí não tem recompensa maior, né? Não, essa recompensa Deus coloca no coração da gente e a gente sente, isso aí não tem preço. Do outro lado dessa história tem a dona Luciene, que é a mãe do Eberton, de nove anos, o menino que teria discutido aí com a Ruth e acabado tacando uma pedra na cabeça da menina. A gente vê aqui que não tem nenhuma condição. Nesta casa vivem dez pessoas. Para se ter uma noção, aquela janela ali, ela não fecha. Ela tem tábuas para evitar que água da chuva e vento entrem aqui para o quarto. E a dona Luciene, ela dorme nessa cama em que o colchão está bem estragado. A senhora dorme aqui com quantas pessoas? É eu, essa menina aqui e a outra. São eu e mais duas crianças. Mais duas. Aí tinha um colchão de casal, meu esposo colocava aqui. Quando a senhora ficou sabendo, dona Luciene, que o Eberton envolveu nessa confusão e acabou tacando essa pedra, qual foi a reação da senhora? Primeiro eu entrei em pânico. Eu fiquei mais nervosa do que a mãe. Porque é chato, porque ele já cortou a cabeça, eu sei como é que é. Aí eu cheguei aqui, já cheguei junto com a polícia. Eu falei, vai, eu vou com ela para o hospital. E eles falaram que não precisava não, que a mãe ia. Aí eu ainda falei, não, se precisar dos remédios, eu vou dar. Se vir receita, manda para mim, eu vou pagar. Eu estou aqui, a gente vai ver o que a gente faz para poder ajudar. É coisa de criança, brincar, discutir e tudo mais. Mas a senhora não concordou com a ação do seu filho? Não concordei. Concordar como? A gente é criança, não é um monstro. Quem taca pedra é doido. Eu não vou aceitar um trem desse, porque eu não ia aceitar, ela taca nele. Então é errado. E eu tento, eu peço, falo, não fica na rua, não vai arrumar confusão. Mas está direto, eles estão brigando. E a senhora precisa também da ajuda, já que o barraco que a senhora mora é muito simples, de telhas de aminhanto, não tem forro, as paredes, pessoal. Molha tudo aqui, então? Tudo, tudo. Está tudo descascando, tem até goteira. Nesse cantinho aqui tem goteira, né? Tem, ali tem. Tem um buraco ali, molha tudo ali, aquele estranho ali. Aqui tem goteira, minha menina, a cama da minha menina ficava bem aqui. Nós jogou fora, porque estava toda molhada e os cachorros rasgou. Aqui é aberto, ó. E aí fica tudo de jeito. Quando chove, aqui é a laga. Hoje a senhora precisa de doação o quê? Cesta básica, material de construção. O que seria aí para ajudar a família? Uai, gente, quem puder estar me ajudando, eu estou precisando de material de construção. Quem puder me ajudar, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a tirar, pelo menos meu filho lá da casa da minha filha, um padrão. Que tem gente que já falou que vai me ajudar com padrão, mas eu vou precisar dos fios. Tem energia aqui, não? Não, não tem. Não tem energia, eu não tenho nem bomba de cisterna, não tem nada. É puxado. Se vocês quiserem lá ver o jeito que meu esposo puxa a água, eu mostro para todo mundo. Aí, o que eu, que nem eu falei, eu fico chateada por conta que meu menino foi parar lá dentro da delegacia. Eles levaram ele para dentro da delegacia, que é um local que não é para criança. E ele só tem oito anos, fiquei chateada. Aí, muita gente falou, não, você... Eu chorei, cheguei a chorar na hora de vir. Aí meu menino, não, mãe, será que a polícia vai lá em casa de novo? Eu falei, não, vai não. Aí, quando foi no outro dia, a policial passou. No que passou, ele pegou a bola da calçada, saiu correndo igual um doido para dentro de casa. Ele ficou com medo. Aí passa qualquer carro, ele fica olhando para ver se não é o carro do conselho. Mãe, é um carro, vai vir me pegar. Não pode, gente. Foi o mais que me entristeceu, foi esse. Ele ficou com medo da polícia. Ele tomou medo. Então, ele ficou com medo.